E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô de boa graças a Deus, tô aqui hoje, depois de muitos dias sem colocar nenhum vídeo pra vocês aí Tô muito apurado de trampo aqui galera, hoje que eu consegui dar uma desamontoada na minha banca Tô finalizando alguns serviços aí, a CRF que já tá quase pronta Tô só fazendo acerto de carburação agora, tá até solto aqui Tô terminando mais um motor aqui de 150, essa motinha aqui já é conhecida por nós já A galera aí também que acompanha o canal sabe, vai instalar essa motoca aqui É uma 150 com 265 cilindradas Tô finalizando aqui hoje, mais um motorzinho de 125 fã Passando pra 150, 3 milímetros Então tamo aí, tamo na luta Vamos ao que interessa Hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre carburador galera É isso aí, a dúvida que muitos de vocês tem Ah, eu coloquei um 3 milímetro na minha moto, tenho que trocar carburador Ou o cara mandou pôr carburador de estrada Ou o cara colocou o carburador da Sport e tal Então galera, eu vou explicar resumidamente pra vocês, né Porque também, pra não ficar muito comprido o vídeo Afinal também, olha que horas já são 11h58 da noite, né Então eu tirei um tempo aí do meu lazer pra poder fazer essa explicação pra vocês Primeiramente quero agradecer a todos que estão inscritos no canal aí Meu muito obrigado de coração, tá? A gente completou esse mês 10 mil inscritos Queria agradecer o pessoal também que tá na página do Face É... Compartilhando, comentando, né A galera que tá mandando os vídeos pra nós Com os nossos produtos nas motos Meu muito obrigado pela confiança, né O nosso trabalho, o nosso produto E estou trabalhando aí sempre pra que Todos vocês fiquem contentes com o nosso serviço Mas é isso aí galera, vamos lá É... Vamos começar aqui por esse carburador mais simples Que é um carburador da Titan 150 Sport Resumindo Esse carburador aqui Ele tem praticamente o mesmo Venturi Do carburador da Titan 150 normal Claro que ele é um pouquinho, né Melhor, mais desenvolvido Porém, ele é borboleta Mas... Vácuo Então assim galera Ah, vou pôr o carburador da Sport na minha moto Vai andar mais Isso não existe, tá? Isso é um mito Outra coisa que eu vejo a galera fazendo Ah, meu carburador é de Twister É de Sport Eu coloquei o cabo aqui por fora Acelera, abre junto Galera, isso é ilusão, tá? Isso não turbina carburador Não turbina motor Não turbina nada Claro que você vai ter uma leve melhora na resposta Né? Porque você vai estar fazendo a abertura desse pistonete aqui Manualmente, né? Não no vácuo Mas... Então não funciona Não percam tempo Outro mito É a questão da Titan 150 Que é a moto aí mais preparada E mais visada, né? Do mercado É na preparação de 3 milímetros 4 milímetros Kit 790 Em relação a carburador Muitos falam Ah, tem que pôr um guilhotina lá 30 milímetros Tem que pôr um 28 Um 32 Que é esse aqui Ou um 30 Que é esse aqui Galera Até kit 190 Não precisa aumentar a carburação Vocês podem usar a carburação original da moto Porém preparada, né? Então assim Não precisa ficar investindo em carburador Porque a moto não vai dar mais final e tal Então O que o kit realmente precisa? Precisa de acerto do conjunto Ah, Marcos Mas eu montei um pistão muito grande na minha moto Eu quero melhorar a performance Aí você pode optar por um carburador de CBX 200 estrada Ou de XL 250 Que é esse aqui Ele tem o Venturi maior Né? Então um carburador desse aqui Já pra um kit É... Acima do 190 Já é um carburador que vai legal Né? Até no 190 Se quiser usar O da CBX 200 estrada Ele dá um acerto muito legal, né? Mas não há necessidade A partir daqui A gente vai pros carburadores de XLX 350 Eu tenho esse aqui Tenho este aqui Tenho esse aqui Tenho esse aqui Que é uma relíquia Pensa num carburador zero, galera Pela idade que esse carburador tem Esse carburador é zero Nunca passou por banho químico, nada Cada detalhe dele Aqui é especial Um carburador muito novo, né? E tenho esse carburador aqui também Que é de XL 350 preparado Então assim, galera Esses carburadores de XL 350 Como eles são chamados São mais famosos, né? Por XL É um carburador muito Muito bom pra se usar em preparação Por quê? Ele é como se fosse um da estrada Porém com venturi maior Tanto nos dutos dele aqui Quanto no pistonete O pistonete dele é bem maior, né? Então é um carburador que fica muito bom Acima de 70 milímetros de pistão Carburador que vai dar bastante arrancada Bastante média Bastante final Se bem acertado, né? Outro mito, galera Que eu queria falar pra vocês É a questão das cornetas, tá? Eu vejo muito preparador Colocando copo em carburador Pega um copo lá Recorta e coloca o copo Galera, é o seguinte Realmente tem a ver, sim, com o fluxo Essas cornetas, né? Chamadas assim por nós preparadores Por quê? Se o motor foi totalmente bem feito A questão aqui do cabeçote, né? Foi trabalhado o fluxo Em banco de fluxo O cabeçote Você veio, instalou o carburador nesse motor Lá Fez o teste na bancada de fluxo E viu que ele ainda possui alguma melhoria Você vem e testa uma corneta Seja ela curta, né? Seja ela mais longa Enfim O seu devido tamanho A sua devida espessura, né? Tudo certinho Aí a partir desses carburadores aqui Que eu gosto muito Por isso que eu tenho vários pra negócio Porque são difíceis de achar Quando achas É difícil achar um bom Né? E a galera pede Pede um preço até bom neles, né? Em vista de um cozo Hoje Ele tem mais preço aqui na nossa região Do que um cozo Né? Então assim É um carburador muito bom Muito excelente Então pra quem quer uma preparação aí Em média de 230 cilindradas Em diante Já pode estar optando por um carburador desse Aí vamos agora pros guilhotina, galera Né? O tão esperado E tão falado guilhotina Eu tô com alguns modelos aqui hoje Não tenho muitos, né? Porque a maioria são usados Mas eu vou falar desse aqui hoje Um Keyrin PWK 38 Esse é o famoso PJ Galera É um carburador excelente, tá? Mas Vejo muita gente também usando aí Cilindrada pequena Pra carburador grande Não vai trazer resultado nenhum, tá? Só vai pipocar Fazer barulho Porém na hora do vamos ver Sem chance Eu prefiro um pequenininho regulado Do que um grandão bobão Né? Já diz o ditado Já esse carburador aqui É de um protótipo de RD 135 Dois tempos É um protótipo meu Né? Aqui da oficina E nós estamos aqui com esse motor Com esse carburador Desculpa Então assim galera Esse carburador aqui É um carburador excelente Ele tinha injetor E eu tive que tirar Porque tava indo muito combustível de alta E tava atrapalhando no acerto E esse aqui É um CR-flat Pra quem conhece aí Né? O famoso carburador da CR-DF 450 e 250 Ah Marcos Por que que esse teu tem a corneta? Esse carburador aqui Vocês podem ver que essa corneta Foi muito bem feita Muito bem desenvolvida Né? Foi feita inclusive Num torno CNC Computadorizado Então assim galera Essa corneta aqui Foi desenvolvida Pra aumento de fluxo Neste carburador E no motor já específico Foi feito um cabeçote Né? Tudo já foi projetado Pra utilizar Esse carburador E essa corneta Então assim Não adianta né Vocês colocarem um carburador enorme Num pistão pequeno Não adianta vocês fazerem lá O acelerador direto Aqui na tampinha Da Sport Ou da Twister Não vai trazer melhorias Não adianta Pôr um guilhotino Num pistão pequeno Não adianta Pôr um guilhotino Num motor pequeno E se caso Vocês queiram usar Que procurem fazer O máximo de acerto Pra poder trazer Algum resultado Então assim galera A dica que eu deixo Pra vocês hoje É que não adianta Tamanho sem acerto Tá bom? Qualquer dúvida Tô à disposição Vocês podem entrar Em contato comigo aí Tá bom? Chama aí na página do Face Franzoli Racing Preparações Tô à disposição De todos vocês E quem precisar Também tem à venda Alguns carburadores Beleza? Um abraço a todos Muito obrigado Tchau 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 Tchau